Ele tá usando um hack aí que um colega nosso foi banido esses dias aí, com o bicho tão bom, não sei quantos médios de altura, parece que tá de banquinha, o GM pegou ele no flag, vem correndo, o GM tá falando em português, te peguei, ele corria tão, ele corria tão rápido que, Ele falou, ele falou assim, te peguei, mandaram a location, mandaram a location lá em Abos, lá no YouTube, tem, onde que é? Abos. Vai gravando, vai gravando que você postar um videozão dele. Ô JP, passa um capitão aí, velho, dessa aliança aí, man, é só inventar um gringo ali, o cara é meu ídolo, velho, não existe. Ah, olha meu fã, que gosto. Isso. Ô, reca. Para que esses negócios dele tem. Ok, mas, não, mas ele tem mesmo, ele tem mesmo. Voltei sim, você é cheio de fã. Você, ela não sabe de novo. Dinheiro, Marco. Tô indo para bolos. Cheio, cheio, cheio. O povo parece que é doido. Tô indo para bolos. E esse carinha, ele me dá uns itens da hora, velho, esse cara, ele compra no site e é um pra mim, velho. Nossa, aqui em árvores tá cheio.